Continuando nossa peregrinação pelos equipamentos Bluetooth, chegamos agora a um modelo de caixa de som que já começa a ter mais corpo do que os modelos de entrada. Eu estou falando da SRS-XB2, modelo da Sony, com 20 watts de potência RMS, divididos entre dois alto-falantes de 40 milímetros. O som que sai deles tem uma boa qualidade, mas parece um pouco morto, até você ligar o botão Extra Bass, que dá corpo e punch para qualquer tipo de som que você queira ouvir. A um braço de distância, o Sony atinge um pico de 79 decibéis de altura, ligeiramente na frente do JBL Go, com 75, e do meu notebook, com 66 decibéis. Mas a verdade é que a massa sonora criada por essas frequências baixas, faz parecer que a diferença é maior. Para ambientes fechados, ele está no limiar da altura, não tem porque você ter algo mais alto do que isso, principalmente se, como eu, trabalha na frente do computador. Se quiser dar uma festa dentro da sua casa, novamente, ele faz bem o seu trabalho, passando de uma música ambiente, como era o JBL Go, para uma opção que pode ficar em um quarto separado, e mesmo assim manter uma altura razoável. Para lugares abertos, ela ainda funciona muito bem, para um churrasco com umas 20 pessoas, vai. Agora, se você quer montar uma rave, é melhor procurar algo maior. Um dos seus benefícios é que o acabamento em plástico, que quase parece emborrachado, é resistente a respingos, então dá para ficar ali perto da piscina. O design também é bastante limpo e me agradou bastante. O pezinho embaixo dele serve para dar uma leve inclinada na caixa, o que ajuda a direcionar o som para o usuário. Outra característica que se sobressai é a bateria, que pode durar até 12 horas, e é carregada em mais ou menos umas duas horas, com um carregador de 1.5 amperes, que acompanha o equipamento. O fato interessante desse modelo aqui, é que é possível comprar duas caixinhas XB2, e transformá-las em um som estéreo, através desse botão aqui. Infelizmente, não é possível conectá-la com outras versões, como a XB3. Quando comparada com a sua principal concorrente, a JBL Flip 3, a XB2 entrega um pouco mais de bateria, uma potência ligeiramente maior, mas tem como ponto negativo trabalhar com o Bluetooth 3.0. Por isso mesmo, se você tem uns R$ 400 na mão para gastar em uma caixa legal para sua casa, essa é uma ótima opção. O Rodrigo, que edita os vídeos, usou, adorou, deixou com os pais dele, que também adoraram a caixinha, Então, vai na fé, vai na fé. Tem link na descrição, e comprando por lá, você ainda ajuda a gente a trazer mais vídeo para você. E, claro, paga mais barato por isso. Gostou do vídeo? Curte, deixa seu comentário, e é claro, se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo. Então é isso, e até a próxima!